Boa noite ao público presente, a quem está em casa. Efetivamente, passamos pelo momento mais crítico do nosso Estado de muitos anos. Rapidamente, explicando o que é os incentivos, o que é essa disputa que nós estamos travando agora. Durante muitos anos, travou-se no Brasil a tão famosa guerra fiscal entre os Estados. Guerra fiscal dos incentivos. Você tinha o Estado de São Paulo, no qual ele recebia todo o grande volume de empresas e de cargas. E outros Estados, resolvendo fazer alguns trabalhos, conceder alguns incentivos para trazer essas cargas para os seus Estados também. Dividindo um pouco essa fatia do mercado. E, por muitos anos, até 2017, os Estados viveram essa guerra fiscal. Por que guerra fiscal? O incentivo fiscal que qualquer Estado concede, seja em qualquer âmbito, seja na questão das importações, seja na questão dos insumos dentro dele, qualquer tipo de incentivo, ele só tem validade plena, só traz segurança jurídica se ele passa pela aprovação do CONFAS. O CONFAS é um conselho que é formado por todos os Estados brasileiros. E a aprovação, ela só se dá com a aprovação de todos os Estados brasileiros. E isso nunca aconteceu. São Paulo, um dos Estados que acabava perdendo esse volume de carga, ele nunca aprovou os incentivos dos outros Estados. E, assim, os Estados, eles se utilizavam dos incentivos de uma maneira mais velada, não tão pública, para trazer as empresas para eles. Santa Catarina fez muito isso. E isso é até um dos argumentos que se usa referente à caixa preta de Santa Catarina. Na realidade, não é exatamente uma caixa preta. É a necessidade que Santa Catarina teve para conceder os incentivos. Ele concedia entre as partes, através de um documento TTD, que ficava entre as partes. E, se esse documento viesse a público, os Estados, os outros Estados, poderiam glosar e nós poderíamos perder os incentivos. Em 2017, o governo federal, ele entendendo da gravidade do problema, ele resolveu acabar com a guerra fiscal. Trazer segurança jurídica a todos os Estados. E, através de uma lei complementar, ele fez um convênio do CONFAS, que é essa agência reguladora, para acabar com a guerra fiscal. E o convênio do CONFAS era extremamente simples. A sua lógica é extremamente simples. Basicamente, os Estados, a partir desse momento, teriam que fazer um projeto de lei, levar as suas assembleias legislativas, e com todos os incentivos que eles tinham em agosto de 2017, que é o marco regulatório. As assembleias aprovariam e esse projeto seria depositado no CONFAS. Acabou em segurança jurídica. O Estado poderia, assim, declarar os seus incentivos, ir no mercado, buscar as empresas com total segurança jurídica. Todos os Estados fizeram isso. Todos os Estados, menos Santa Catarina. Santa Catarina é o último Estado brasileiro que está procedendo com esse procedimento. E isso é lamentável, pois os outros Estados da União já fizeram, estão vindo a Santa Catarina, buscar os nossos empresários aqui, porque eles já têm alguma coisa palpável para apresentar, e Santa Catarina ainda não tem. E Santa Catarina foi além, pior, na realidade. Em 2017, houveram dois decretos do governo estadual, o qual tiraram inúmeros incentivos de inúmeras cadeias produtivas de Santa Catarina. Foram cerca de 26 pontos que foram retirados dos incentivos. Esse decreto entraria em vigor já em abril desse ano. Ele foi promulgado em dezembro, entraria em abril desse ano. Os empresários tiveram, e a própria Assembleia tentou desmotivar o novo governo que se formou em Santa Catarina a revogar esse decreto. Ele não o fez. Então, a Assembleia, com o apoio de todos os empresários, ela conseguiu fazer a suspensão da eficácia desses dois decretos, que entrariam em vigor agora, dia 1º do 8. E esses decretos, então, Santa Catarina continuou sem divulgar e sem finalizar o seu procedimento de Assembleia Legislativa e incentivos fiscais. Nós, em meados de maio, nós, em Santa Catarina, constituímos o Comitê de Defesa da Competitividade da Economia Catarinense. Exatamente pela insegurança jurídica gerada em Santa Catarina, pela falta de informação do que Santa Catarina levaria à sua Assembleia, esse comitê se reuniu, já preocupado com a informação de muitas empresas que estavam saindo, e foi até o governo, foi até o secretário da Fazenda. O prazo para ele entregar, na Assembleia Legislativa, era 31 de maio. Então, uma semana antes, nós fomos até o secretário da Fazenda e questionamos, secretário, o que o senhor vai entregar? Ele nos disse, não se preocupem, eu vou revalidar tudo o que nós tínhamos e depois nós vamos discutir. Só tivemos acesso ao documento quando ele efetivamente entregou na Assembleia. Entregou no dia 31 de maio, na segunda-feira seguinte, foi numa sexta-feira, na segunda-feira, nós tivemos acesso ao documento. Um documento truncado, difícil leitura, 52 páginas. Foram necessários mais de 20 advogados tributaristas e oito dias de trabalho contínuo para identificar tudo o que estava naquele documento. E aí veio a nossa surpresa. Tudo o que ele fez através do decreto de 2018, esse no final do ano que causaria todos os prejuízos, ele incluiu nesse projeto de lei, retirando incentivos de mais diversas áreas. Só um exemplo, milho. Milho é a base da alimentação da proteína animal. Santa Catarina não é autossuficiente na produção de milho. Ela traz de outros estados brasileiros. Só a retirada do incentivo, ele ocasiona um acréscimo de 12% na saca de milho de 60 quilos. Então, isso é um dos prejuízos. Máquinas e equipamentos. Não tem nada mais que traga emprego e renda ao Estado que máquinas e equipamentos. 6% de acréscimo que pode entrar em vigor agora. Transporte rodoviário. Transporte rodoviário interessado dentro do Estado, 5% de acréscimo. Santa Catarina entregou. Aí começou o trabalho do comitê. É isso que nós estamos fazendo. Dioturnamente, há duas semanas, basicamente, nós estamos acampando lá na Assembleia Legislativa, conversando com todos os deputados. Todos os deputados. O que ficou estabelecido? A Assembleia Legislativa entra em recesso agora no dia 18 desse mês, semana que vem, na quinta-feira. O último dia de trabalho é dia 17. Então, ficou estabelecido que dia 17, é muito importante, o prazo de convalidação, de entrega dos incentivos de Santa Catarina para não perdermos os incentivos, estava definido como 31 de julho. Ontem houve uma prorrogação para 31 de agosto. Mas, então, com o prazo de 31 de julho, estava previsto a votação agora no dia 17, na semana que vem. Ontem passou pela comissão, só vai passar esse projeto pela Comissão de Finanças, cujo o relator é o deputado Marcos Vieira. Ontem ele fez a leitura do parecer. E ontem já iria para aprovação e depois já iria para votação. O trabalho do comitê já começou a surtir efeito ontem. O primeiro, acho que o primeiro efeito. Ontem foi feita a leitura e, por incrível que pareça, o parecer, o relatório do deputado Marcos Vieira foi pela aprovação na íntegra do 174, não retirando nenhuma vírgula. Isso traiu caos para Santa Catarina. Só que, graças ao trabalho desse continuidade e um bom entendimento de vários deputados, houve a suspensão da votação. Vai ser votado só na próxima segunda-feira, às 17 horas. E, nesse meio tempo, foi feito o que já devia ter sido feito há muito tempo. Hoje e amanhã, a Assembleia Legislativa, através do presidente desse conselho, mais o secretário da Fazenda, estão recebendo a cada meia hora um ramo de categoria prejudicada para discutir, para conversar. Só que nós entendemos que esse trabalho, mesmo esse recebimento, não vai resultar numa situação, num entendimento muito profundo. Porque, em meia hora, não dá tempo de nada, nem de explicar muita coisa. Então, nós estamos céticos, inclusive, a isso que está acontecendo. O que nós chegamos agora? O que o comitê quer? O que nós queremos? O que nós estamos trabalhando? Para que seja revalidado, que seja convalidado, o que tínhamos em agosto de 2017. Sem mexer uma vírgula. Porque o que for depositado no CONFAS, que foi aprovado na Assembleia, nunca mais poderá ser mexido. Exatamente porque dependerá da aprovação de todos os estados da União. E, hoje, aconteceu um fato, acho que é muito importante também relatar. Hoje, nós estivemos lá presente. O comitê esteve presente lá na Assembleia para começar a acompanhar as reuniões. Até porque a nossa assessoria jurídica é extremamente competente e nós nos aprofundamos nos assuntos. Então, para escutarmos, para darmos respaldo aos empresários, fomos expulsos da sala da presidência pelo deputado Marcos Vieira. Eu fui expulso, sim. E, depois, a nossa assessora jurídica, que estava chegando, as duas advogadas foram lá também, foram expulsas também da sala, para não acompanharmos o trabalho. A advogada chamou a OAB também, para ser representada, e a OAB também foi expulsa da sala. Mesmo que criou o ICMS. Exatamente. Então, isso prova o quanto o trabalho que nós estamos fazendo de repente está atrapalhando alguns entendimentos equivocados. Uma outra situação que nós tivemos agora, hoje também, que já saiu hoje também, foi a prorrogação da suspensão do prazo. Aqueles dois decretos do final do ano, que entrariam em vigor agora no dia 1º de agosto, eles foram suspensos, prorrogados suspensos, para 31 de agosto. Então, ganhamos mais um prazo. O que eu posso pedir para vocês, para todos que estão ouvindo, para os nobres vereadores e para o público em geral, converse com os seus deputados. Entrem em contato com os seus deputados. Nós temos que tirar imediatamente de pauta esse projeto de lei 174, para que nós tenhamos tempo suficiente trazendo os empresários, junto com os deputados estaduais, para que eles entendam os prejuízos causados e possam efetivamente, no dia da votação, votar com a sua consciência tranquila, sabendo que estão votando, votando em pró de Santa Catarina, não em pró de interesses que nós não entendemos até agora, que não faz o menor sentido. Quem acompanhou todo esse processo para trazer os veículos para Santa Catarina, sabe o quanto que foi apertado para conseguir trazer, o quanto que todo mundo teve que ceder. A mão de obra cedeu, o porto cedeu, todo mundo cedeu para trazer essa operação. E um grande gasto, uma grande despesa que tem nessa operação é depois as cegonhas, que pegam os veículos aqui e levam ou até o centro de distribuição ou para outros estados. Então, o prejuízo causado pelo acréscimo do transporte pode botar em risco toda essa operação. Porque ou alguém vai ter que ceder, ou os outros portos, outros e outros estados vão vir aqui buscar essa operação. Então, é um prejuízo imensurável. Todos, todos, todas as cadeias. Só um outro exemplo. Isso é importante, acho que, destacar. A cesta básica toda foi tirada. Todo o incentivo da cesta básica foi retirada. E Santa Catarina já é o único Estado brasileiro que não tem proteína animal na sua cesta básica. Colocou o mel e não colocou a proteína animal. E todo o incentivo da cesta básica está sendo retirado também. Então, seria isso, senhores. Agradeço essa possibilidade.